Música Fala gente linda 200 metros Mantenha a esquerda Olha Eu tô toda vermelhinha, olha do sol de ontem Fiquei muito vermelha Mantenha a esquerda Mas eu vou dar um recado super especial pra vocês No próximo snack Eu tô a caminho do aeroporto porque amanhã Eu vou fazer um evento super legal em Belo Horizonte Eu vou postar uma fotinha pra vocês com todas as informações No próximo snack Música 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 Cheguei aqui no teu Mercury Olha, já fui recebida pela emplacar Com esses dois balões Escritos 15 Uhul, tá chegando Música